Bom, Davi, Davi Lago, bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Democracia na Teia. O Davi é pastor, certo, Davi? E também tem formação em direito, não? Ou eu construí isso na minha cabeça? Não, né? Você fez São Francisco, né? Eu fiz o mestrado na PUC Minas e a graduação em Direito. Estou nos trâmites do doutorado lá na Sanfran agora. Ah, tá. Então você é advogado. Além de tudo, bacharel. Isso aí, bacharel. Colega nosso do Labô, do Laboratório de Política, Comportamento e Minho da PUC São Paulo, com um grupo de pesquisa sobre fanatismo religioso. E aí a gente começaria por aí, Davi. Como que você acha que anda o fanatismo em tempos de pandemia? Tem elementos da pandemia que deixam o fanatismo mais claro? Que tipo de fanatismo? O que você diria para nossos seguidores aqui? Eu acho legal, Diniz, professor, obrigado pelo convite. Muito legal a gente poder conversar um pouquinho aqui. Mas, Diniz, a própria ideia básica de fanatismo, né? Fanatismo não é simplesmente eu discordar de alguém. O fanático não é aquele simplesmente que tem um rival, né? O fanático é aquele que quer destruir o outro. Ele não consegue conviver com o outro e ele vai, então, impor o sistema de crenças dele ou as convicções político-ideológicas dele sobre o outro. E é claro que num momento como esse, de pandemia, onde o coronavírus mudou os hábitos, o comportamento, literalmente, do mundo inteiro. Aliás, é o tema comentado no mundo inteiro, desde quando não tem um tema que é, obrigatoriamente, incontornável por todos. Só isso aí já é um recorde do coronavírus. Ele conseguiu obrigar o mundo a falar sobre ele. E aparecem novos tipos de fanatismos, de intolerâncias nesse período. Existem, por exemplo, vou até anotei aqui, os negacionistas científicos. Eles incorporam no presente um modo de fanatismo. Existe no Brasil algo muito curioso, né? O Brasil, todo mundo comenta que o Brasil tem três apocalipses simultâneos, né? Como se não bastasse o coronavírus, existe uma economia, uma pandemia econômica grave no Brasil que está pior do que em outras nações. E a política, né? Os brasileiros se degladiando. Um verdadeiro fratricídio. Esse tipo de politização que não consegue abrir um parênteses ou uma epoquê, mesmo em meio à pandemia, ele caracteriza também o fundamentalismo, o fanatismo, né? E também fica muito claro, acho que num momento como esse, de pandemia, no Brasil especialmente, um fanatismo que não é maturado, ele é descontrolado. Você vê que são fanatismos individualistas também surgindo de toda maneira. Você vê no Brasil um país que não tem um museu nacional mais que pegou fogo, um país que não valoriza a cultura, um país com 27% de analfabetos funcionais. Você vê que tem um fanatismo do nosso de cada dia também agora. Vizinho gritando com o vizinho. Não sei, professor, acho que é um pouco, assim, de um ponto de partida para a gente analisar, para trazer essas ideias, né? O fanatismo como algo comum à humanidade e que assume formas novas no tempo presente. Agora, eu queria aproveitar uma coisa que você falou para te fazer uma pergunta, Davi. Você usou a expressão apocalipse, né? Em algum momento aqui, quando a gente estava conversando, né? E a gente sabe que na história das religiões, não só do cristianismo, né? O próprio islamismo também tem o discurso apocalíptico, de fim de mundo e tal. O judaísmo também. Aliás, o apocalipsismo nasceu no judaísmo, né? E depois vai migrar tanto para o islamismo quanto para o cristianismo. Como que você vê esse vínculo entre apocalipsismo, para não falar do apocalipse bíblico enquanto tal, apocalipsismo e a pandemia em algumas pessoas que acham que o mundo vai acabar, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, que a gente nunca vai poder mais beijar, sabe essas coisas? Não vai poder mais andar de mão dada. Como que você vê isso? E se você vê algum cruzamento disso com a sua experiência eclesial, né? De pastor, de alguém que está numa comunidade batista, né? O Mircea Eliade, né? O cientista da religião, ele tem uma frase que eu acho muito importante para uma fala como essa. Para viver no mundo, é preciso fundá-lo antes de viver nesse mundo. Então, o apocalipse, ele está ligado ao gênesis de qualquer crença, né? Eles se completam, né? O início e o fim se completam. Um exige o outro, como vai demonstrar o Mircea Eliade nas principais obras dele, o sagrado, o profano. Então, ele mostra que a estrutura de crença tem aquilo que ele chama, no vocabulário dele, de cosmificação. O religioso é aquele que tem uma sede pelo real. Todo ser humano tem uma sede pelo real. O religioso é aquele que vai ter uma convicção maior que o real dele é realmente o real. Nenhum de nós gosta de viver num mundo que é uma ilusão. Nós desejamos viver num mundo eficiente, num mundo que é aquilo mesmo. Eu estou participando realmente do mundo. Então, eu penso que o fanatismo é quando eu quero impor essa minha visão de início e de fim sobre os demais. Quando eu não consigo conviver com o gênesis e o apocalipse do outro. Mas, mais importante ainda, do que o apocalipse, nesse sentido de fim, de teleologia ou de escatológico, é a ideia básica de apocalipse enquanto revelação. A palavra grega apocalipse, ela significa, na verdade, revelação. Então, quando eu falei de um momento de três apocalipses simultâneos no Brasil, não simplesmente por essa questão catastrófica. Eu quis dizer, é um momento onde estão sendo expostas estruturas da sociedade brasileira com uma maior sensibilidade, já que está todo mundo em casa, todo mundo se vendo, e está ficando muito claro o tipo de situação que a gente vivencia aqui no Brasil. É, inclusive, em inglês, o apocalipse chama Book of Revelations, né? Exatamente. Exatamente por conta disso. Agora, Davi, você acha que dá para analisar especificamente o caso do fanatismo e vinculá-lo, digamos, aos 30% de brasileiros que se mantêm extremamente fiéis ao Bolsonaro? Ou você acha que usar a expressão fanatismo político e religioso para o Bolsonaro e os bolsonaristas é um abuso do termo excessivo e impreciso? Professor, como nós estamos estudando, inclusive, lá no nosso grupo de pesquisa do Labô, eu e o professor Thiago Pavinato, existe aquela distinção de tolerância legal e tolerância social. Existem algumas coisas que a lei tolera, a lei permite, ela estabelece a linha do que é crime e o que não é crime. E existem outras coisas que estão no espectro da tolerância social, do convívio das pessoas. Então, você percebe que existe a ideia de dano. A ideia de dano é o que vai mudar uma mera tolerância social de uma tolerância legal, dano ou crime. Então, na verdade, não importa muito a bandeira do partido da pessoa. O fanatismo tem o que é de comportamento. Na medida que determinados grupos, seja lá se é bolsonarista, não bolsonarista, religioso, não religioso, na medida que esses comportamentos podem até não ser aceitos socialmente, eles entram, atravessam a linha do dano e começam a cometer crimes, e que caracteriza um comportamento completamente, não só intolerante, mas um comportamento fanático. Porque o fanático se move sempre nessa direção de destruir o outro. Uma das características do fanatismo é a sua grande infantilidade. O fanático é um ser infantil, porque ele é egoísta, como uma criança que não aprende o que é dela e o que é do outro. O fanático tem a incapacidade de estabelecer limites. Então, não interessa qual é o grupo. Infelizmente, no Brasil contemporâneo, nós vemos diversos grupos que agem dessa maneira. Eles agem para aniquilar o seu inimigo, não coexistir, não construir algo junto. O senhor utiliza muito o termo boçalidade, que eu acho que se encaixa por aqui nessa resposta também. É interessante porque, recentemente, participando de um debate, de uma mesa, num evento de advogados, eles me pediram que eu falasse um pouco sobre tolerância, o vínculo entre tolerância e democracia. E é interessante que uma coisa que normalmente não é, digamos assim, de conhecimento de muita gente, é que o debate da tolerância nasceu dentro do cristianismo. Se a gente pega a carta da tolerância do John Locke, de 1685, e, portanto, não era no ambiente de democracia política instaladas, final do século XVII. A tolerância, isso que eu queria te ouvir um pouco, a tolerância, Davi, historicamente, tal como a gente conhece no mundo atual, nasceu do cansaço dos cristãos se matarem. Essa é a verdade. Exatamente. As guerras de religião. Inclusive, no Labô, nós estamos reconstruindo esse caminho de textos, é uma tradição já de 400 anos, pelo menos 500 anos quase, de textos, onde Locke, Voltaire, mais recentemente, o próprio Marcuse vai falar de tolerância repressiva, já no século XX, Norberto Bobbio, diversos autores, no espectro político, vão abordar pontualmente a noção básica de tolerância, que é do respeito. Tem pessoas que não gostam da palavra tolerância. Tem gente que não gosta. Mas não existe alternativa. A pessoa tem que entender que a alternativa é a barbárie, é a truculência, é a incapacidade de convivência. E tolerância poderia também ser trocada por uma palavra mais simples, que é respeito. Tolerância diz sobre respeito. O Amozoz, o escritor israelense, faleceu recentemente, ele, inclusive, numa das suas últimas palestras e ensaios, Como Curar um Fanático, ele vai exaltar novamente o valor da tolerância e vai dizer, inclusive, que uma das maiores marcas da pessoa intolerante é a falta de senso de humor. É isso mesmo. Ele vai dizer que o intolerante é a pessoa que se leva a sério demais. Ele vai dizer que ele não ri de si mesmo. Ele não tem nuance. Ele é uma pessoa achatada. Uma pessoa que achata, cansada e cansativa. E ele vai dizer, inclusive, que o fanático, ele pode até ser sarcástico. Ele ri contra o outro. Ele ri contra alguém. Mas jamais será alguém dotado de senso de humor. Tem que ter inteligência para ter senso de humor. E parece que é algo que os fanáticos são destituídos. Então, esse debate sobre a tolerância também, como muito bem apontado no início da pergunta, ele nasce da reforma protestante. Como é que vão conviver agora numa Europa com a fé cristã descentralizada? Como que a fé cristã, com a descentralização causada pelo protestantismo, conseguirá conviver? E aí não foi de uma hora para a outra. Foi através de guerras. Aí tem a paz de vez de falha, uma série de tratados, os éditos de tolerância. E aí surgem esses filósofos que vão agora tentar colocar isso no papel. Vamos refletir aqui prós, contras, até chegar a essa confusão atual. Tem uma coisa interessante já nesse debate da tolerância desde o Locke, que é a evolução para a separação entre religião e Estado. O Westphalia, chamado Tratado de Westphalia, que nunca chegou exatamente a ser feito como tratado, mas virou um mito e uma expressão... A paz de Westphalia. É a paz de Westphalia, exatamente, como data mítica da fundação do Estado moderno, certo? É no sentido de que, inclusive, um Estado não pode se meter na religião do outro. Então, a gente vê que esse debate nasceu muito no ambiente religioso. Estou querendo frisar isso, porque nasceu... Sabe, Davi, acho que uma das agonias da tolerância e do seu oposto, de certa forma, o fanatismo na democracia atual é o fato de que a democracia perdeu um pouco a linguagem sofisticada nas redes sociais empobreceram muito o debate democrático. É claro que, ao mesmo tempo, democratizaram. Essa é a questão que eu queria te ouvir. A tolerância nasceu no âmbito do que a... Se a gente seguia a Hannah Arendt, nasceu no âmbito da vida do espírito. Os intelectuais cristãos, entre eles o Locke, que estavam discutindo a tolerância, eles estavam pensando, inclusive, no caso do Locke, a partir da própria fé cristã. Quando ele diz que a intolerância não convive bem com a fé cristã. Ela é contrária à fé cristã. Então, você tem uma atividade do espírito nisso. Eu queria te perguntar, você não acha que o fanatismo, inclusive, que a gente está vivendo hoje, você recuperou a minha expressão que eu uso muito na folha, de boçalidade, né? Mas eu vou te perguntar sobre uma outra expressão. Você acha que a intolerância, o fanatismo, não tem muito de estupidez de perda de inteligência, de perda da capacidade de entender que a vida é complexa, inacabada e, muitas vezes, insatisfatória. Muitas vezes, mesmo, insatisfatória. O que você acha disso? Eu concordo com essa afirmação. O fanatismo, uma das marcas dele, é a ingratidão. A pessoa não agradecer o fato de que ela precisou de, pelo menos, duas pessoas para nascer e vai precisar de uns quatro para carregar o caixão dela, né? O fanatismo, ele é ilógico, por definição. Ele é uma impossibilidade, né? Por quê? Porque o ser humano, ele pode ser autônomo, mas ele nunca vai ser autossuficiente. É um delírio. Então, nesse aspecto, o projeto fanático, ele é um projeto delirante. Ele sai da mesa da razão por fechar a razão ao outro. Então, é necessário também, baseado nisso, nessa impossibilidade de realizar o fanatismo, de um totalitarismo extremo, uma quantidade infinita de violência. Por isso que a relação também de fanatismo com violência é muito grande. O fanatismo não é baseado no diálogo, no arrasoado. Eu também gosto de comparar dois termos gregos. é o diálogos, que é o que a gente está fazendo agora. É o logos entre nós, atravessando um caminho. Uma palavra alternativa é diabolos, que é o adversário, é um com o outro. Então, o fanatismo, ele não escolhe pelo diálogo, pelo logos, pela razão, pelo arrasoado, pela democracia, pela deliberação, pela convivência, pelo amor. ele já escolheu de antemão o aniquilamento, a destruição do outro. Ele já pegou ali o Sun Tzu e partiu parte da guerra. Ele partiu para a barbárie. Ele não tem um esforço mínimo de pensar. Ele não tem um... Ele joga as peças do tabuleiro para cima e tenta colocar a goela abaixo do outro. É justamente isso que é o fanatismo. Nesse sentido, ele é desumano. Nesse sentido, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado com os cidadãos do contemporâneo que está até comum uma frase agora assim. Tudo é política. Essa frase é uma frase fanática. Essa frase é um dos slogans do fanatismo. O certo seria dizer tudo é politizável. Quer dizer, tudo é passível de ser politizado. Como tudo é estetizável, como tudo é religiosizável, você pega qualquer potência humana, seja a estética, a capacidade de criar tecnologias e são possibilidades. Agora, afirmar que tudo é político é reduzir a vida humana ao político. A vida humana, por óbvio, é maior do que a política. Um dos pontos que acho que todos os brasileiros vão concordar é isso. Ninguém aguenta viver no Brasil desde 2013. A polarização em si não é o problema. O problema é uma polarização fanática, porque aí não é um diálogo, são monólogos simultâneos, um tentando impor sobre o outro a sua própria verdade, o seu próprio credo. E isso é boçal e isso é ressentimento. Então, assim, Davi, eu queria voltar a uma frase que você usou nessa última resposta, quando você falou que o fanático é ingrato. Certo? você desdobrou na ideia de que ele nem lembra que ele tem duas pessoas a qual ele nasceu e vai precisar de quatro para carregar o caixão. Ele rouba. É. Então, e você também falou que ele não entende que ele pode ser até autônomo, mas não é autossuficiente. Essa sua... Esse seu desenvolvimento de argumento nesse momento não pode não me levar para teologia. Certo? Porque quando você fala que o fanático é um ingrato, ele não é não é possível ter gratidão. E é interessante porque eu acho que uma das coisas que tem faltado muito nas relações é gratidão mesmo. E isso acontece, inclusive, me parece, entre crianças e mais jovens. Falando de gente de 18, 17 anos. tem lá uma certa autossuficiência no jovem que é até certo ponto normal que tem a ver com a saúde, com o fato de ter muitos anos pela frente. É até compreensível uma certa autossuficiência. Apesar de que, como o Nelson Rodrigues dizia, é um perigo. Você tem que lembrar o jovem que ele envelhece, para ele poder ter uma percepção da realidade mais concreta. Mas o que eu queria falar mesmo era, então, Davi, a gente pode desenvolver uma reflexão sobre o fanatismo a partir da teologia da graça? Eu acho a teologia de todas as ciências humanas a mais profunda. Certo? Eu acho que a teologia lida com categorias que são abissais. A começar pelo conceito de Deus, que já é um conceito abissal. Então, sempre quando eu estou querendo pensar uma coisa de forma mais profunda, eu penso ou ontologicamente ou teologicamente. Porque são, do meu ponto de vista, acho que não só do meu, bem profundos. Daria para pensar um pouco mais, eu queria te ouvir um pouco mais nesse vínculo que você fez entre fanatismo e ingratidão. Quer dizer, o fanatismo seria cego à graça e, estou falando teologicamente mesmo, e, portanto, cego à gratidão justamente porque não enxerga que no final das contas tudo é graça? Exatamente. Se você trouxer o conceito teológico de pecado, ele é inteiro fundamentado na ingratidão. A carta aos romanos inicia, basicamente, o capítulo inteiro, o apóstolo Paulo vai mostrar que a ingratidão é o fundamento de todo o pecado. É quando eu rejeito a benesse que eu recebi de Deus e troco a glória do Deus imortal por imagens de quadúpedes, répteis, seres criados à minha própria imagem e semelhança, coisas que eu invento. Então, essa recusa em agradecer, que é um outro termo teológico, glorificar, são conceitos próximos. É a raiz do pecado humano, da desgraça humana. Então, quando Jesus diz, não é o que entra no ser humano que o contamina, mas o que sai do ser humano que o contamina. E o que sai do coração humano é a ingratidão. E o orgulho está ligado ao ato da ingratidão. O orgulho, já dizia C.S. Lewis, ele é o pai de todos os pecados, porque ele é o oposto do amor. Então, algumas pessoas pensam que o oposto do amor é o ódio. Na teologia cristã, o oposto do amor é o orgulho. É quando eu me fecho a Deus, ao próximo, e me fecho em mim, vou impor a minha vontade sobre todos, sobre os demais. Então, o outro está sempre errado. Eu sempre faço melhor que o outro. Tudo que o outro faz está errado. Tudo que o outro faz é ruim. Eu sou melhor do que o outro. Então, a teologia cristã justamente inverte. Ela acolhe o núcleo central da fé israelita de amar a Deus e amar ao próximo. Essas frases foram ditas em Deuteronômio e Levítico. E Jesus, diante de um fariseu, ele une os dois pontos. Não significa que foi ele que fez a junção original, porque no trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no trecho do Bom Samaritano, é o mestre da lei, o escriba, que faz essa formulação. Mas, de um modo ou de outro, o próprio Jesus diz que esse é o programa da fé dele. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento e ao próximo, como a si mesmo. Dessa lei depende de todas as escrituras. A lei e os profetas, Jesus vai afirmar. Então, ele mostra que toda a noção cristã está ligada ao amor, que é o oposto do orgulho, que é fundamentado na ingratidão. Então, essa espinha dorsal de raciocínio da teologia cristã joga a luz em uma série de comportamentos, tanto diários quanto coletivos que dizem respeito ao país. É, você, quando eu estava falando agora, você me levou diretamente ao Agostinho, que era um grande comentador de Paulo, inclusive, de que o pecado é cegueira, orgulho e revolta. Quando um dos momentos que o Agostinho está, digamos assim, definindo o que é o pecado original, ele vai, digamos assim, desdobrá-lo em três atitudes. Revolta, cegueira e orgulho. Soberba, como ele fala às vezes. Então, assim, ainda no terreno da teologia, Davi, eu queria te escutar um pouco sobre o seguinte. Um dos desdobramentos do orgulho, que você deixou muito claro o vínculo dele com o fanatismo, que você falou agora, e da ingratidão e de tudo mais, um dos desdobramentos do orgulho na teologia cristã não é complicar a experiência de redenção, complicar a experiência de perdão. Sabe, quando, pensando aqui no final do crime e castigo do Dostoiévski, quando Raskolnikov finalmente é capaz de perceber que ele não estava preocupado com a humanidade nenhuma, ele só estava querendo testar a teoria dele de homem extraordinário matando a agiota, e a Sônia lhe dá o evangelho no final, ele confessa o crime e tal, ele acaba o livro justamente lendo o evangelho, quer dizer, você acha que há um vínculo direto entre, um vínculo negativo, claro, entre orgulho e a impossibilidade de redenção e de perdão? Sim, eu penso que é isso, e o próprio apóstolo Paulo, em uma das passagens mais assombrosas do Novo Testamento, 1 Coríntios 13, ele vai dizer que é possível eu dar o corpo, ou seja, ser um mártir sem amor, ainda que eu der o meu corpo sem amor, isso não vale nada, então, o apóstolo Paulo, nesse trecho monumental da Carta aos Coríntios, ele mostra que é possível eu ter uma fachada de amor, uma fachada de mártir, de ser o bonzinho, de ser o fofinho, o inteligentinho, sempre mencionado pelo nosso excelentíssimo e ainda assim fazer isso fundamentado no orgulho, e ele vai dizer, qual que é a conclusão? Isso não vale de nada, isso não vale de nada, e isso é um ponto, um aspecto importante na teologia cristã, de não inverter os mandamentos, Jesus, ele fala que tem um próte, um primeiro mandamento amar a Deus, e um deutera, um segundo, um seguinte, que é amar ao próximo, quando eu amo ao próximo sem o amor místico, a experiência do amor a Deus, abertura a Deus, isso se torna uma performance, e aí a gente cai num problema muito atual, que são os falsos combatentes do fanatismo, os falsos combatentes da intolerância, são pessoas que têm um discurso todo de dois pesos e duas medidas, é o típico que a pessoa que defende ditadura em outros países, mas combate ditadura no país, é a revolução dos bichos do Orwell, é o Napoleão, o porco, brigando com bola de neve, são aqueles porcos brigando, eles que se entendam, que na verdade eles só querem trocar o chicote de mão, não há um real esforço pela tolerância ou de ruptura do orgulho em prol do amor. Porque, sabe, tem uma passagem no Nelson Rodrigues, uma das inúmeras que eu gosto muito, e o Nelson Rodrigues é, sem dúvida nenhuma, um autor, supostamente sem leitura teológica, mas de profunda compreensão da teologia cristã, talvez tenha entrado por osmose, por conta de vir de uma família batista e a mãe ter levado ele à igreja, sei lá. A gente não consegue, eu tive um aluno que tentou rastrear isso e não aparece, assim, não dá para rastrear de onde que o Nelson teria tirado tanta percepção espiritual aguçada, né? E tem um específico, um conto, que é a história de um cara, de inúmeros caras, em que ele chega em casa e a mulher dá a testa para ele beijar, e aí ele começa, os amigos começam a dizer para ele que ela tem um amante, né? Você chega em casa e a mulher dá a testa, não dá a boca, significa que ela não quer intimidade, significa que a intimidade dela está com o outro e não com você. Aí ele entra em paranoia, segue a mulher, aquela história de sempre, e ele acaba dando um pé na porta do quarto, do apartamento onde ela está com a amante, não sei o quê, aquela cena típica e o amante foge, ele vai dar um tiro na mulher, ela pula pela janela, se arrebenta toda embaixo, porque estava no primeiro andar e ela desce e ele desce, ela já está lá embaixo, toda quebrada, e ela chorando, pedindo perdão, pedindo perdão, e ensanguentada, e ele fala, eu te perdoo, e aí a população em volta grita, perdoa a vagabunda não, mata essa vagabunda, né? Quer dizer, se a gente olhar do ponto de vista do personagem, ele, de alguma forma, superou, digamos assim, o orgulho de se sentir traído para ser capaz de conceber a ideia de misericórdia pelo desespero no qual ela se encontrava. Mas o povo não. Então, a última pergunta que eu queria te fazer, porque a Fernanda já sinalizou que a gente está no final do nosso tempo, é assim... Ela está intolerante, dê um minuto de tolerância, Fernanda. As docas são duras, eu que sei o que eu sofro, né? Então, assim, você não acha, nessa historinha do Nelson, o povo age de forma fanática. Quando o povo diz perdoa a vagabunda, não, mata a vagabunda, certo? Não haveria uma certa epidemia de fanatismo, inclusive nas pessoas que se acham justas, honestas e legais, justamente por se acharem justas, legais e honestas? Sim, eu acho que... Sim, porque isso tem a ver com o que o Amozós fala. A pessoa, ela se leva a sério demais ela é alguém que não se entende perdoada, não se sente perdoada. Essa questão da falta de horizontes, da falta de ar, de oxigenação, é muito comum. E puxando aqui também uma pergunta que ficou lá atrás que me veio agora. Você me perguntou sobre experiência eclesial. Isso é algo que a gente constata na prática, sabe, professor? Cuidando de pessoas, cuidando de inlutados, cuidando de pessoas que estão perdendo doentes queridos, cuidando em situações extremas. Eu menciono a vez que eu fiz o sepultamento dos meninos que foram assassinados no colégio em Suzano, ano passado, em março do ano passado, por dois atiraduras. Então, imagina você agora ter que conversar com a mãe que perdeu aquele menino e tal. Foi o tipo de coisa que a gente fez na capelania da primeira igreja batista aqui em São Paulo. Então, você chegava lá e muitos desses pais ainda nos consolavam justamente por ter uma raiz de fé, uma raiz de fé que traz essa noção de perdão, de amor, que eu mesmo não saberia te explicar aqui, mas é algo que vem da experiência. Talvez o senso comum ainda continue sendo um dos grandes guias seguros da humanidade, já que o pessoal não quer acreditar na ciência e tudo. Se você, o bom senso comum da sua vovó, ele vai te dizer a mesma coisa que a cientista de ponta está dizendo. É, e nesse caso que você falou, a famosa frase do Sartre, o inferno são os outros, às vezes não é, às vezes são os outros que nos salvam. Exato. Isso daí. Mas, então, Davi, eu queria agradecer a tua participação, a gente poder ter conversado um pouco de política, pandemia e teologia, que eu acho que é um assunto que a gente sempre deve trazer para o debate fora do ambiente mais eclesial, especificamente, para se perceber como a teologia trabalha com categorias que nos ajudam a pensar a realidade justamente por essa questão do orgulho da graça no cristianismo. Eu acho um dos debates mais sofisticados que alguém pode fazer em antropologia filosófica. Muito obrigado, Davi, foi um prazer conversar com você. Obrigado, professor. Eu encerro com a frase do Bert Heringer, a paz começa onde o ego termina. É, bem isso aí. Obrigado. Obrigado, Docas. Tchau, Docas. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Abraço. Obrigada, Davi. Obrigado, Fernanda. Foi ótimo. Desculpa aí as gaguejadas aí, eu melhoro para a próxima. Valeu. A internet, às vezes, é ruim mesmo. Tchau. Tchau.